O que pode transpor um período de tempo de 109 anos, a distância geográfica entre Brasil e Hungria, e todos os fatores decorrentes dessas situações. A infância. Os meninos da rua Paulo, Ferenc Mouna. Ferenc Mouna Ferenc Mouna Ferenc Mouna nasceu em 1878 na Hungria, na época do Império Austro-Húngaro. De família judia, pelas leis da época, ele foi obrigado a traduzir seu nome para a língua húngara. Então, se tornou Ferenc Mouna, ou Francisco Moleiro. À época, o teatro equivalia hoje ao nosso cinema. E Mouna era um grande escritor de peças teatrais. Mas seu grande sucesso literário foi Os Meninos da Rua Paulo. Se ultrapassou todas as fronteiras, seja fronteiras temporais, fronteiras geográficas, porque ele trata de algo que é comum a todos nós, independente do tempo, independente da nação, independente até da cultura em que se vive, que é a infância. Que é a inocência própria da infância, as brincadeiras das crianças. E os Meninos da Rua Paulo, ele retrata de forma sublime e bastante interessante a vida dos meninos de Budapeste. À época, a cidade passava por grandes transformações. Então, aqueles locais onde eles brincavam, estavam dando lugar a construções, a prédios e casas. E havia um terreno baldio, que eles chamavam de Grund. E lá, essas crianças viviam sua infância. O Grund, o terreno baldio, ele era tudo. Era a estepe, era o oceano quando chovia, era a Antártida, era, enfim, eram as planícies norte-americanas. Era um mundo que se transformava a imaginação das crianças. Bom, Félix Monner, ele nos mostrou que, independente dos pais, dos professores, de mestres, os jovens, eles querem estar entre seus pares. A criança, ela forma muito do seu caráter em relação aos seus amigos. Nos momentos de medo, de dor, de alegria, eles querem estar juntos, com seus colegas. Compartilhar suas aventuras, suas desventuras com seus amigos. Crianças de idades equivalentes. E não apenas os seus pais, que são grandes conselheiros, enfim. Mas eles se espelham muito, muito nos seus companheiros, nos seus colegas. Então, o livro, ele conta a história de dois grupos. Não vou chamar de gandes, que gandes é algo muito depreciativo. São crianças, então, e não eram violentos. Eles viviam sua imaginação. Então, dois grupos de crianças. Meninos, que moravam na Rua Paulo. E um outro grupo chamado de Camisas Vermelhas, que tinham sua sede no Jardim Botânico da cidade. Eles pulavam um muro, chegavam lá a uma ilhota. Eu imagino que devia ser algo assim, muito simplório. Mas que eles viam como uma ilha, que ficava localizada nesse Jardim Botânico. O líder dos meninos da Rua Paulo era o Boca. E o dos Camisas Vermelhas, o Chico Etch. E aí existe uma disputa pelo Grunde, que os locais para brincar, de índio, de esbravador, e jogar pela, que era uma espécie de jogo de tênis primitivo, estavam se reduzindo. E os meninos da Rua Paulo possuíam esse terreno baldio, esse Grunde, que foi probiçado pelas camisas vermelhas. Então, nós vimos ali, no microcosmo infantil, o grande imóvel de muitas guerras, que era a disputa por território, por espaço. Eu preciso de espaço para me manifestar, para construir, para desenvolver minhas aptidões, para desenvolver meu povo, meu grupo. Eu não tenho esse espaço, então eu vou conquistá-lo. Foi o móvel de todas as guerras, e aqui nós vemos uma guerra entre crianças de Budapeste. Porque a cidade está sofrendo grandes transformações arquitetônicas, da construção civil, e o espaço infantil está se deteriorando, está diminuindo, pouco a pouco. Hoje nós passamos por isso, nas grandes cidades, que os jovens têm pouco local para brincar. Então, ali, nesse período, os meninos da Rua Paulo disputam ali, numa guerra divertidíssima, e levada muito a sério por eles, com os camisas vermelhas, o grupo rival. Paralelo a isso, nós temos algumas ligações com períodos de conflito mesmo. Um grupo da... Os irmãos Pastor, do grupo dos camisas vermelhas, eles tinham o hábito de, quando estavam jogando bola de gude, as outras crianças, eles chegavam e falavam uma palavra em alemão, que obrigava a todos ficarem parados, e eles recolhiam e desconfiscavam as bolas de gude dessas crianças. Isso era uma prática corrente ali, entre o grupo, era meio que aceitável, desde que não fosse feito com crianças pequenas. Mas eles faziam também. O próprio conflito de guerra entre os dois grupos, usava estratégias semelhantes a utilizadas antes da Primeira Guerra Mundial. Porque a guerra, então, era vista como um certo romantismo. Havia ainda um cavaleirismo na guerra, onde o prisioneiro era tratado com deferência, os generais e os oficiais se tratavam com respeito, havia mesmo ética no conflito. Esse mundo da ética e do cavaleirismo na guerra, ruiu com o advento da Primeira Guerra Mundial, onde milhares de pessoas morreram abandonadas nas trincheiras, e depois foi a chegada da Segunda Guerra Mundial. Então, todo e qualquer glamour, ou todo e qualquer cavaleirismo, ou honra da guerra, desapareceu por completo. Então, aqui retrata ainda um período mais romântico dos conflitos que ocorriam antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando se acreditava ainda num comportamento ético e nobre durante os conflitos. Mas é muito bacana ver essa história, eu tomei contato com os meninos da Vapaula, quando era muito criança, dois vizinhos aqui da rua, eles eram mais velhos e eles vieram me convencer a participar de um exército, de um grupo, para enfrentar a rua de trás. Eu não compreendi, eles me mostraram o livro Os Meninos da Rua Paulo, que ali eram crianças que estavam em guerra, então eles falaram que nós precisávamos lutar, que os meninos da rua de trás queriam tomar o nosso terreno baldio, por incrível que pareça, havia um terreno baldio aqui na rua. Só que não havia nada disso, simplesmente era o estímulo da imaginação. O exército não se formou, porque eles eram os dois mais velhos, o restante da molecada era muito nova, ninguém me deu muita atenção, mas a imagem do livro ficou na minha cabeça, e eu fui lê-lo muitos anos depois, e posteriormente o reli. É um livro atemporal impressionante. Durante o conflito, nós vemos todas as motivações humanas, nobreza, idealismo, a disciplina militar, também vemos atos de bravura e covardia, temos até traição. A personagem muito bacana, como o Nemetschek, os nomes são meio complicados de falar, são húngaros, o Nemetschek, ele é o mais fanzino, aquele pequenininho, que sempre acaba sofrendo um pouquinho, na mão dos mais velhos, porque ele é justamente o único soldado raso, porque todos os outros são oficiais, querem ser oficiais, daí se colocaram como oficiais, e ele, como era o mais fraquinho, o menorzinho, se tornou o único soldado raso, mas ele é o que demonstra o maior heroísmo, porque a coragem está em você enfrentar as suas limitações. Se você é forte, se você é alto, já é mais velho, tudo bem, não há tanto mérito, se você for franzino, for bem mais novo, e mesmo assim arrosta os perigos, enfrenta os adversários. Ali está a verdadeira coragem. Apesar de sentir medo, ele superou os seus obstáculos, os seus desafios, suas limitações. Então, o Nemetschek é o melhor personagem deste livro, e é um personagem trágico. Então, eu indico para vocês, Os Meninos da Rua Paula, porque ele, ao contrário de alguns livros clássicos, como Don Quixote, Moby Dick, que se tornaram depois até clássicos infantis, foram recontados, sofreram adaptação, esse é um livro já infantil juvenil, que se tornou um clássico adulto. Ele fez o caminho inverso, e isso é muito mais difícil. Então, Ferd Mônard, aqui na tradução, de Paulo Ronay, também um húngaro, que veio para o Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial, e traduziu esse livro aqui, de forma primorosa. Aqui é uma edição da Cossack Naif. Eu tenho aqui, uma edição antiga, que remonta aqueles tempos, só um minutinho. Aqui, ainda, aqui, essas edições de ouro, os antigos, isso aqui eu procurei no cego, só por saudosismo mesmo, que eu me lembro que foi, se não me engano, foi essa capa que os meninos aqui da rua, tentaram, me mostrar, e convencer a formar um exército, e nem sequer havia disputa nenhuma, mas para ver a força, do livro, a força da imaginação, desse livro, que veio da Hungria, esse escritor húngaro, conseguiu colocar aqui na mente, de nós jovens brasileiros, isso lá, pelos anos 70, eu era bem criança, e resiste até hoje. É o poder das grandes histórias. Então, Meninos da Rua Paula, minha dica para vocês, um livro muito interessante, a princípio, um livro simples, mas como todo grande livro, ele tem muito a nos dizer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deem uma curtida, divulguem o canal, e até o próximo vídeo pessoal, até mais.